Os encanadores não consertam eletrodomésticos. Eles consertam eletrodomésticos, sim. É só pedir que eles... Ah, eu nem lembrava mais dessa coisa. Era do seu pai. É. Ele pediu pra guardarmos em segurança. Viu na vitrine de uma loja de artigos de coronanona. Tinha 19. Pra que um garoto de 19 anos precisa de uma pasta? Adivinha quem vendeu pra ele? Não sei. A sua mãe. Eles se conheceram assim. Ele pediu pra manter isso em segurança. Mas por quê? Não tem nada aqui dentro. Já olhou dentro? Não tem nada. Seu pai era um homem cheio de segredos, Peter. É, eu sei. Quem é? Sabe quem é? Um homem que trabalhava com seu pai, eu acho. Tira isso logo da mesa, querido. Nós vamos comer. Tira. E vai lavar as mãos. Agora. Vai lá.